Considere a equação polinomial de variáveis x e y, cujo gráfico está representado a seguir. Em relação a essa equação, avalie as afirmativas. É correto o que se afirma em... Então, vamos lá. Deixa eu sair mesmo, senão não vai ter espaço. Primeira coisa, o gráfico. Esse gráfico aqui, pelo formato dele, é um gráfico de uma função quadrática. Em outras palavras, é o gráfico de uma função do segundo grau. Sempre que nos depararmos com uma parábola... Uma parábola é a representação gráfica de uma função do segundo grau. Então, estamos diante de uma função do segundo grau. E como ele deu o gráfico aqui para a gente, técnica R. Sempre que ele der o gráfico, temos que analisar. Temos que analisar. Vamos fazer agora uma análise. Uma análise dentro do grau. Ana, análise. Análise. Está legal? Abre e veia aqui. Vamos fazer uma análise em cima do gráfico. Primeira coisa. Aonde o gráfico toca o eixo. O eixo X. Aonde o gráfico toca o eixo X. São as raízes da função. Sempre. O aluno gosta de certeza. Então, eu já sei que as raízes, o famoso X1 e o famoso X2 é 0 e 4. Se eu tenho as raízes, eu tenho como responder algumas coisas. A soma, item 1. A soma, item 1. A soma das raízes dessa equação é igual a 4? Sim. 0 mais 4 vai dar 4. O coeficiente de X2. O coeficiente de X2, o coeficiente de X2, para quem não sabe, é o A. Aí tem um visuzinho. Se o A for maior que 0, se o A for menor que 0, a concavidade é voltada para baixo. É a brincadeira do feliz e do triste. Se o A for maior que 0, se o A for maior que 0, significa que é uma pessoa negativa. É o cara triste. Então, se você for olhar aqui esse gráfico, ele se encaixa em qual situação? Vamos lá. No feliz ou no triste? Coloca aí para mim no bate-papo. No feliz ou no triste? Aonde ele se encaixa? Esse gráfico aí, ele está sorrindo? Ou ele está chorando? Ô Marcão, com certeza. Com certeza, esse gráfico aí, ele está sorrindo. Está para cima? Está sorrindo. Então, se ele está sorrindo, significa que o A é maior do que 0. Se o A é maior do que 0, ele é o quê? Positivo. Então, a segunda afirmativa também está correta. Legal. Legal. Está feliz. Então, já matei também a segunda. E a terceira, para encontrar a soma dos coeficientes, eu tenho que montar a minha função. Vou colocar aqui a forma fatorada. Y é igual a A menos X1, X menos X1, que multiplica X menos X2. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou substituir, né? Vai ficar A que multiplica X menos 0, que multiplica X menos 4. Y vai ser igual a A que multiplica X, que multiplica X menos 4. Agora, o que eu vou fazer para encontrar esse A? Eu vou pegar as coordenadas desse ponto. Função rima com substituição. O que significa isso daqui? Que quando o X é menos 1, o Y correspondente é 5. Quando o X é menos 1, o Y é 5. Então, vai ficar ali, ó. Y. Quanto é que vale o Y? 5. O valor é igual a A que multiplica X, qual é o valor do X? Menos 1, que multiplica X menos 4. Ou seja, menos 1 menos 4. Aí, a quantia de padaria vai ficar 5. Vai ficar 5 é igual a A vezes menos 1, vezes menos 5. Lágrimas vão rolar, hein? Olha a gritaria aí. Vai ficar menos 1 vezes menos 5 vai dar 5. Menos com menos dá mais. Então, A vai ser igual a 5 divididos por 5, que vai dar 1. Então, eu já sei que o A vale 1. Se o A vale 1, um abraço. Eu já tenho aqui a função. Como é que eu vou montar aqui a minha função? Vai ficar Y vai ser igual a X que multiplica X menos 4. Vai ficar X ao quadrado, menos 4X. Pegando aqui os coeficientes, o A vale 1, o B vale menos 4 e o C vale 0. Então, somando 1 menos 4 com 0, isso aí vai dar menos 3. Olhando aqui as opções, olhando aqui o item, melhor dizendo, o item está certo. A soma dos coeficientes das variáveis de X é menos 3. Então, família, os 3 itens estariam corretos. Tá? Então, olhando aqui, gabarito, letra E. Opa, curtiu essa dica? Agora imagina você ter acesso ao exato passo a passo que está fazendo milhares de alunos acertarem 80% ou mais em qualquer prova de concurso. Você vai conseguir destravar a matemática e passar o concurso da PM Pernambuco. Então, não perde tempo. Aqui na descrição tem o link do nosso curso completo de matemática para o concurso da PM Pernambuco. Já clica aqui, faça a sua matrícula e eu estou te aguardando nas aulas para a gente destravar a matemática. Você precisa usar a matemática a seu favor para ficar na frente de vários concorrentes. Quantas pessoas você conhece ou até mesmo você já desistiram de fazer prova para o concurso por conta da matemática? Então, chegou a hora de você destravar e usá-la a seu favor. Você só vai passar no concurso da PM Pernambuco se estiver mandando muito bem. Você sabia que 95% dos alunos saem do ensino médio sem o conhecimento adequado? E isso está atrapalhando uma geração, ou seja, milhões de pessoas que querem passar no concurso. Por quê? Não tem o conhecimento adequado, logo fica reprovado em matemática. Então, agora é a hora de mudar tudo isso. Clica no link da descrição, faça a sua matrícula no curso da PM Pernambuco. Você tem o direito de experimentar por 7 dias. Se em 7 dias você achar que não é para você, você não está preparado para aprender, interpretar e resolver as questões de matemática para passar no concurso da PM Pernambuco, você manda um e-mail para a gente dentro desses 7 dias que a gente devolve 100% do seu valor. Mas eu tenho certeza que você vai ver que está tudo preparado, porque nós te levamos do básico até o mais avançado. Nós resolvemos mais de 300 questões em vídeo nesse curso com você. Valeu? Então, clica aí. Estou te aguardando nas aulas. Um abraço. Até as aulas para a gente destravar a matemática. Tamo junto. Para cima deles. E até as aulas. Valeu.